Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos o meu top 5 corretores de olheiras, portanto, eu já fiz aqui no canal top 5 bases, top 5 humedadores, top 5 paletas de sombras e hoje é o dia de eu trazer-vos os corretores de olheiras. Se vocês são como eu, se há coisa que eu não saio de casa sem, é corretor de olheiras porque eu tenho muitas olheiras. Eu sempre tive olheiras, eu até em criança eu tinha olheiras, é uma coisa mesmo que eu não entendo, mas é assim, portanto, vamos aceitar e utilizar o corretor de olheiras, I guess. Portanto, o primeiro corretor que eu trago aqui hoje é o NARS Radiant Creamy Concealer. Eu não queria dizer que este é o meu corretor favorito porque ele é caro, mas eu acho que no fundo é porque eu nunca experimentei um corretor de olheiras com uma cobertura tão boa que me cobrisse realmente as olheiras na perfeição. E este aqui, ele é realmente fantástico. Tudo o que se diz aqui no YouTube e blog e Instagram, etc, sobre este corretor de olheiras é verdade porque ele é realmente fantástico. Ele tem assim uma textura mais cremosa, mas mesmo assim ele não marca nada as linhas e para além disso deixa a zona das olheiras super iluminada. Portanto, é realmente aquele corretor de olheiras que eu utilizo quando preciso de um SOS e quando nenhum resulta, este resulta. Entendem? O único ponto negativo deste corretor de olheiras é que é impossível de utilizar sem base por baixo. Às vezes quando eu estou com muita pressa eu só coloco corretor de olheiras, não coloco base e portanto eu gosto de um corretor assim mais natural que fique bem com a minha pele natural e este aqui não fica porque ele tem tanta cobertura que nota-se muito o corretor de olheiras. Fica muito marcado, muito artificial e portanto esse é o único senão que eu tenho a apontar a este corretor de olheiras. O próximo corretor de olheiras é o Instant Anti-Age da Maybelline. A sério, como podem ver ele está quase a acabar e este é o melhor corretor de olheiras dos mais baratinhos na minha opinião. Ele tem uma cobertura média e tem uma textura super fininha e eu pessoalmente amo este aplicador. Aliás, se eu pudesse escolher eu trocava o aplicador de todos estes corretores de olheiras que eu tenho por um aplicador como este porque eu adoro este aplicador. Ele é super gentil na zona das olheiras e ele não marca praticamente quase nada as linhas de expressão. É sim um corretor super versátil que eu acho que se adapta praticamente a qualquer pessoa e como ele tem mesmo esta vertente anti-age ele também vai ficar bem a uma pele mais madura o que é ótimo. Ele é realmente muito versátil e ao contrário do NARS Radiant Creamy Concealer eu consigo utilizar este corretor sem base por baixo o que é ótimo principalmente para o dia-a-dia. Depois, também ainda na onda dos corretores mais baratinhos de supermercado, eu também amo o Maybelline Fit Me. Ele muitas vezes foi comparado com o da NARS mas eu acho que eles são completamente diferentes. Este corretor da NARS tem uma cobertura mais para o média alta e este aqui da Maybelline é mais média. Apesar de tanto um como o outro eles cobrem as olheiras só que este aqui cobre com mais intensidade. Portanto, quando eu estou com muitas olheiras é mesmo este que eu utilizo mas assim mais para o dia-a-dia também gosto muito de utilizar este. Em termos de comparação com o Maybelline Anti-Age eu acho que eles são muito parecidos. A textura é um bocadinho diferente. Este aqui é mais fininho e este aqui é mais cremoso. Mas eu acho que eles cobrem de uma forma muito semelhante. Pessoalmente eu prefiro o aplicador deste mas este aqui também nunca falta no meu kit porque eu também gosto muito dele. Depois também tem aqui um corretor que foi uma recente paixão. Que foi este corretor aqui da Makeup Revolution que ele é o Conceal & Define. Realmente eu acho que este corretor tem uma ótima cobertura. Muito parecida aqui ao do NARS Radiant Creamy Concealer. E eu vou dizer que em termos comparativos eles são assim aos paros são os mais parecidos. Ou seja, este aqui da Makeup Revolution eu acho que ele é muito parecido com o da NARS. E estes dois também eu acho que são muito parecidos. A única coisa que eu vou dizer que é um bocadinho diferente é que este corretor de olheiras da Makeup Revolution ele marca mais um bocadinho as linhas de expressão do que propriamente o da NARS. Mas não é nada de muito escanto significativo. São pequenos pormenores. Eu realmente ando viciadíssima neste corretor de olheiras. Ele é muito baratinho e muito bom. Portanto é uma ótima opção se vocês gostam assim de um corretor de olheiras com uma cobertura mais alta. Este aqui, tal como o da NARS, também eu não gosto de utilizar sem base por baixo porque ele como tem uma cobertura mais alta fica bem artificial se vocês não colocarem a base por baixo. Por último tenho aqui este corretor da Essence que é o Stay All Day de 6 horas. Este aqui é um corretor que eu gosto de utilizar especificamente e só para o dia-a-dia porque de todos aqueles que eu mostrei este aqui é o que eu acho que fica melhor só por si sem base por baixo. Porque como ele tem uma cobertura mais leve a média, ele não choca nada com a pele natural, sabem? Ou seja, tapa as olheiras, disfarça, mas não disfarça tanto que nota-se do género. Aqui tem a pele perfeita e depois aqui tem algumas imperfeições, percebem? E então este aqui é aquele que eu utilizo no dia-a-dia quando quero um efeito mais de um time. Trouxe aqui dois extras porque eles são corretores para coisas muito específicas. O primeiro deles é este aqui da Inglot que ele é o Cream Concealer. Eu não gosto de utilizá-lo como corretor de olheiras, mas gosto sim de utilizá-lo como corretor de borbulhas porque ele tem assim uma textura bem pastosa, muito mais pastosa do que qualquer um dos corretores que eu partilhei com vocês e portanto eu gosto de utilizá-lo por baixo da base para tapar borbulhas. O melhor corretor de olheiras para tapar borbulhas é este porque ele é mesmo muito intenso, tem uma cobertura muito alta. E por último trago aqui um corretor que eu utilizo em SOS, quando eu estou assim com muitas, 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 muitas olheiras mesmo. Acho que o nome mesmo da cor acaba por ser Wake Up Effect. E portanto eu utilizo isto antes de colocar a base para cancelar o tom mais azulado das olheiras. E depois por cima eu volto a utilizar normalmente um destes dois corretores de olheiras porque este aqui da Catrice em específico eu acho que ele não é muito compatível nem com este, nem com este aqui da Make Up Revolution. Portanto se vocês acharem este aqui da NARS super caro e têm muitas olheiras e querem uma alternativa, eu acho que uma ótima opção é comprar este corretor aqui, o da Catrice e um destes dois porque mesmo em conjunto eles são mais baratos do que o da NARS, entendem? Estes corretores aqui são menos de 10 euros e este aqui é tipo 3, portanto mesmo assim ficaria mais barato que o da NARS. E outra dica, eu também não tenho aqui comigo mas eu antes tinha uma versão deste corretor em creme mas da cor da pele, sabem? Então eu também utilizava este corretor para corrigir as borbulhas que também fica muito bem. E outra dica também, estes corretores aqui cremosos convém a vocês aquecerem-nos com o calor natural da pele portanto não apliquem este corretor de olheiras diretamente com um pincel no rosto. Aqueçam primeiro o produto com os dedos, apliquem e só depois utilizem um pincel ou uma esponja para espalhar portanto tudo que seja assim corretores de olheiras mais cremosos, mais em pasta tentem aquecer primeiro com o calor natural dos dedos e depois apliquem porque assim torna mais fácil espalhar o corretor e também fundi-lo com a pele. E portanto este é o meu top 5 corretores de olheiras, eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenham ficado com várias dicas úteis. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades e nós vemos-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!